só torção no joelho, não. Pedro rompeu o ligamento do joelho. Ou simplesmente vai ficar de fora um tempão do Flamengo. Obrigado, Dorival. Obrigado. Palmas pra você. Obrigado, Dorival. Você é um anjo. CBF. Te adoro. Inacreditável, cara. Pelo amor de Deus. Romperam o ligamento do Pedro no treino da seleção. Agora, quem vai jogar no ataque do Flamengo? O Marcos Braz, provavelmente. Ele perdeu um pouquinho de peso, aquela barriga dele. Dá pra fazer gol de barriga, igual o Renato Gaúcho. Eu vou ler aqui um comunicado que eu acabei de receber da CBF também. O atacante Pedro sofreu nesta quarta-feira em torce no joelho esquerdo durante o treinamento da seleção. Após o atleta ter sido submetido a exame clínico e ressonância magnética, foi confirmada a ruptura do ligamento cruzado anterior. O departamento médico da seleção entrou em contato com o Flamengo comunicando a lesão. O atleta foi desconvocado para seguir o tratamento em seu clube. A CBF se solidariza com o atleta neste momento e presta todo o apoio para a sua recuperação. A nossa tarde ainda está com o Corinthians, se a gente puder mudar, porque, de fato, é uma notícia muito, muito, muito triste e que tem muito a ver com o que a gente falou agora há pouco, Renato, da seleção, do prejuízo que os clubes têm com a seleção, do calendário não ajudar. E, de fato, fica difícil o torcedor gostar da seleção brasileira. Quando é pra valer, Copa do Mundo e tal, 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 os times brasileiros, os seus jogadores são completamente ignorados. Aí, quando tem que pegar um pra jogar, outro pra jogar, um jogo de eliminatório que não vale nada, que todo mundo vai se classificar, acontece isso, lamentável. É realmente revoltante, não há outra palavra, revoltante. O Pedro vinha de uma contusão, tinha acabado de se recuperar de uma contusão no posterior da coxa, não fazia o menor sentido essa convocação, o menor sentido. E aí levam lá e o cara se arrebenta muito pior, uma contusão muito pior do que aquele vinha acabado de se recuperar, que era do adutor da coxa. Pedro provavelmente não joga mais esse ano. Vai entrar na lista de cebolinha, de vinha e de outros mais, que não joga mais. Rompimentos de ligamento, isso aí é coisa pra seis meses no mínimo. Puxa, realmente muito triste. Eu vou só dar de novo, pedir pro Samir só fazer o seu merchan. Samir, a gente tá no finalzinho do programa, depois eu repercuto com o Alícia e o Danilo essa triste notícia do Pedro. Eu caí, né, Marília? Desculpa. O Corinthians segue negociando com o Memphis e o Depay, mas é claro que hoje, com essa informação da mega-operação envolvendo, inclusive, a doutora Deolane, enfim, a Esportes da Sorte, Vai de Bet, tudo que eu queria que vocês já dissertaram aí no programa de hoje. Conversando com pessoas no Corinthians, o Corinthians passou a manhã toda tentando entender o que tá acontecendo de fato com a Esportes da Sorte. ontem havia um otimismo em relação ao Depay. É um otimismo que até Marília e eu, como repórter, não passei isso pro torcedor. Eu evito porque, se tratando de Augusto Mello, eu tenho tomado uma postura na minha carreira de não cravar nada e nem também deixar o torcedor animado e depois acaba sobrando pro repórter. Mas ontem havia uma animação e muita gente deu, os colegas, muitos deram essa animação do Corinthians em relação ao Depay. Mas existia mesmo, né? O Corinthians oferece uma proposta de 2 milhões e meio de salário pra ele, uma proposta semelhante a que o Sevilla ofereceu também para o atacante holandês. Por isso havia uma animação. Dependia muito se ele vai acertar com, ia acertar ou vai acertar com algum clube lá da Europa. A prioridade dele é permanecer na Europa. Mas hoje vem essa informação, o Corinthians passa a manhã toda por ano, chega mais ou menos no meio da tarde, início da tarde, vem uma informação que hoje não dava pra avançar mais em nada, que a Esportes da Sorte não sabia o que ia fazer ainda e falaram também que houve até bloqueio de contas, tá? Eu não sei dizer ainda, tá? E nem o Corinthians sabe dizer se o bloqueio das contas, por exemplo, de alguma conta foi da Esportes da Sorte ou do CEO, né, da Esportes da Sorte que está sendo investigado e teve lá na casa dele, né, aprendidas joias, enfim, dinheiro. Então a gente não sabe exatamente a conta de quem foi bloqueada. Mas no Corinthians houve tipo uma segurada hoje, uma congelada em relação a isso. Nesta quarta-feira dá pra gente dizer que deu uma travada, não houve avanço nenhum, porque a Esportes da Sorte vai pagar praticamente 90% do salário. Dois milhões por mês seria da Esportes da Sorte, o Corinthians ia completar com 500 mil ou algum outro patrocinador. Se a Esportes da Sorte não puder pagar, não puder mais disponibilizar essa grana pro Corinthians, o negócio realmente podemos dizer que corre riscos, mas vai depender muito, né, das informações que o Corinthians vai colher agora em relação a essa investigação envolvendo a Esportes da Sorte. Obrigada, Samir. Seguimos 24 horas em plantão dessas notícias maravilhosas. Eu e o Corsiqueira, vamos ver quem toma mais omeprazão nesse programa. Voltar na notícia triste mesmo, triste, triste da contusão do Pedro, Alícia, a gente brinca aqui que a seleção só atrapalha, que é difícil, que a gente canta musiquinha, fico tentando, mas é de fato, depois de todas as reclamações do Tite, da sequência de reclamações sobre cuidar do jogador, é claro que isso é um acidente, é diferente, uma contusão muscular, porém é mais um caso de jogador brasileiro que é vítima dessa quantidade de jogos insana e competições ao mesmo tempo, jogou domingo, aí jogou treino na quarta, é muito triste mesmo, porque ele merecia muito essa convocação. Muito triste, Marília, e quem vai pagando a conta dessa falta de pensamento coletivo dos clubes, que agora estão reunidos para falar de fair play, supostamente falar de calendário, entendeu onde que essa corda estoura, essa corda está estourando nos jogadores, a gente está vendo vários clubes dizimados por lesões, o São Paulo estava assim ano passado, o Flamengo está assim esse ano, todos os clubes vivendo, colhendo os frutos desse calendário completamente impiedoso, então a gente chega no meio do ano, num momento importante de seleção brasileira, a qual os jogadores querem servir, né, os torcedores dos clubes, claro, querem, estão pensando no clube, mas o jogador quer estar na seleção, né, se ele disser, você tem condição de ir, o cara sempre vai querer estar, né, ele nunca vai querer abrir mão dessa oportunidade, que ele não sabe quando vai se repetir, mas a verdade é que chega nesse momento da temporada, de decisão de Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão pegando fogo, eliminatórias da Copa, metade da temporada e os nossos jogadores já estão completamente arrebentados, porque alguns clubes, se a gente pegar aí, por exemplo, o Fortaleza, que é o clube que mais joga, já atuaram praticamente agora em agosto, setembro, mais do que clubes europeus atuam a temporada inteira. Então, assim, não é um crime sem vítimas, o calendário brasileiro não é um crime sem vítimas, sofre o futebol, a qualidade, os clubes que precisam investir, até o dinheiro que não tem, mas especialmente sofrem os jogadores que estão pagando com seu corpo o preço da irresponsabilidade, da incapacidade da CBF de pensar junto com os clubes um calendário mais humano, mais decente, que não estrague o produto futebol, seleção brasileira e especialmente as pessoas que fazem esse futebol existir, que são os jogadores. Então, o Pedro é mais uma vítima disso e aí fica a pergunta, né, o Pedro estava pronto para já estar treinando, tendo saído dessa lesão? Isso tem, isso influencia de alguma forma, né, esse acidente? Então, ficam aí muitas questões e é isso, quem paga a conta é o Pedro, que perde a oportunidade de estar na seleção brasileira e muito possivelmente perde a oportunidade de ajudar o Flamengo na briga pelos três títulos que o Flamengo ainda disputa. Danilo, por favor. A Alícia disse que não é um crime sem vítimas e também não é um crime sem culpados. Eu sei que a seleção agora, a data FIFA e tal, vai ser a culpada, foi convocado, mas a gente fala aqui, eu já falei várias vezes, todas as lesões que estão acontecendo agora, tem os clubes como, no mínimo, coniventes, no mínimo, porque os clubes assinam e renovam o estadual com várias datas, os clubes, como no caso do Flamengo, toparam viajar no começo do ano para fazer visitas por lugares diferentes com jogadores naquela pré-temporada, depois o Tite escalou o jogador titular quando a final já estava definida, e aí as direções, quando sentam para conversar, um pensa no dinheiro que vem do estadual, o outro pensa no voto que vai dar na CBF, o outro pensa no vice que apoiou sei lá quando, e nisso estoura corda nos jogadores. Sim, a CBF, ela chega com o calendário pronto, coloca na mão dos clubes, mas se os clubes se unem e falam para a CBF, isso aqui a gente não vai aceitar, não existe ninguém que vai obrigar os clubes, os clubes são principais, são os protagonistas do futebol brasileiro, então sim, o Pedro agora é a vítima, é o grande, é uma pena, porque é um jogador que estava num momento bom, merecia estar na seleção de novo, como você disse, é uma das figuras principais do Flamengo, dos jogadores mais insubstituíveis que o Flamengo tem hoje, pelas características que tem e pelo elenco que o Flamengo montou, mas não dá para a gente não culpar o próprio Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians e tantos outros, porque esse assunto de calendário está sim passando pelas mãos, pelas mãos deles, então eles são no mínimo coniventes com isso, para não falar que participam da culpa pau a pau com a CBF. Para combinar a desgraça rubro-negra, mais uma notícia, Pulgar sofreu problema muscular também no Chile, não joga contra a Argentina. É uma brincadeira, essa data FIFA é uma maravilha. Realmente é uma piada, é uma piada de muitíssimo mau gosto, a gente sempre fala e normalmente as pessoas falam, ah, ganha muito, joga duas vezes por semana, reclamam de tudo, jogador de futebol, jogador de futebol, pessoas, são pessoas, são pessoas. Ele nem foi para a Copa América machucado, não foi, Renato? Ele que estava machucado na Copa América e ficou, depois foi, também, ele estava machucado também na convocação, não foi o Pulgar? Não me lembro se ele, o Pulgar? Ele foi machucado, se recuperou. Não, 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 o Pulgar jogou, jogou contra o Corinthians, ele sentiu a contusão lá nos treinos. Não, não, na outra data FIFA, na outra data FIFA, ele foi convocado nos treinos, né? Machucado, exatamente, exatamente.